Salve, salve galera da NBR Transporte, beleza? Eu vou mandar um salve aqui pra vocês Tamo junto na rima aí Então, eu não se manjo de rima, não entendo Tô fazendo aí por brincadeira Vamo ver o que sai aí, beleza? Bora! Ha, 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 ha Vamo lá! Se de games que chegou, eu vou mandando aqui um salve pra galera Então, se tá ligado, é isso, então não tá Já embolei aqui logo no começo, é isso mesmo, parceiro Então, eu vou falando, tamo junto, meu guerreiro Deixo aqui um salve pra NBR Anônimos, parceiro, tamo junto e ninguém tem Então, eu vou mandando aqui um salve pra crescer Salve, meu querido, tamo junto até morrer É isso mesmo, eu vou falando aqui do meu maninho Word, ele é gente boa Tamo junto, todos, nada rima com Word Então, não sei o que eu vou fazer Esse time é complicado, só tem nome, difícil de entender Então, é isso, eu vou falando, nada rima com os nomes Eu tô aqui tentando, mas aí, vamo seguindo A levada na batida, eu vou mandando aqui pro brazo Agora, essa rima Prazer, obrigado pela amizade Tamo junto, vamo seguindo Vamo seguindo no YouTube, nesse mundo Os parceiros no YouTube, é gente boa Eu vou mandando aqui pro T Meu abraço na lagoa aí, o Deus Tamo junto, meu querido É isso mesmo, tamo junto, meu guerreiro Tamo junto, me treinando aí Então, eu vou falando aqui agora Pra esse maninho que chegou agora Bem-vindo, Roger E um salve pra você, tá ligado? Nesse time só tem louco, então não liga Lado a lado, é assim mesmo Eu vou falando, salve aí pro Gabriel E pro VL detonado E o aqui nada é no papel É tudo improvisado, tá ligado? E o nome do papel É só os nomes anotados Os nomes dos camarada Pra gente não esquecer Eu vou deixando aqui um salve Meu abraço pra vocês Então, é isso aí, meu nome Galera, valeu Um salve, Sid Gomes Tamo junto, entendeu? Eu vou deixando aqui um salve Vou deixar o meu recado Para o Deus, em que prazer Tamo junto, lado a lado Aí, mas Deus, uma parada Quero agora mesmo, escuta Escuta essa parada Que não, desiste da luta Não pode desistir As coisas ficam complicadas As pessoas criticando mais Segue na estrada Fale firme na sua luta Fique no seu sonho É assim mesmo O que pra derrubar Tem um monte Eu proponho É assim mesmo Que eu proponho Pra você acaminhar Vamos seguindo lado a lado Então, é isso aí Cadê é aqui mesmo Tá ligado? É assim mesmo Tamo com o Facebook Tamo junto Vamos junto Até crescer Isso aí, galera Tá mandado o meu recado Um abraço pra vocês Siga o game Lado a lado Um abraço Tamo junto É nóis Tante o mundo Misturado Tá ligado? F1M eu falo pra vocês Então vamos nessa Tamo junto Tanto o próximo Prazer do Brasil Prazer do Brasil Prazer do Brasil F1M eu falo pra você A nóis Felipe F1M Valeu? Valeu aí? Então é isso aí, galera Um abraço aí É nóis Fui Uai Seu app de vídeos curtos Uai Seu app de vídeos curtos